E aí, tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo mais esta semana, neste vídeo. É sempre bom ter você aqui comigo. Pensa um pouco. São tantos influenciadores digitais, tantos coaches, tantos youtubers pregando na internet, ou melhor dizendo, influenciando na internet, que a gente não sabe mais quem é o quê. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, não saia daí. Mas antes de falarmos, eu quero convidar você para acessar as minhas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais. Faça lá uma pesquisa pelo meu nome, Júnior Prato, ou pela página que eu tenho com a minha esposa, Ministério Adriana e Júnior Prato, e se inscreva em nossos canais, tá bom? Eu espero você por lá. Mas voltando ao assunto, são tantos influenciadores digitais, tantos coaches, tantos youtubers, influencers, influenciadores na internet, que a gente não sabe mais quem é o quê. Mas me responde, com toda sinceridade, o conteúdo do seu influenciador digital, o seu contínuo, o seu youtuber de estimação, já substituiu para você o conteúdo do seu pastor? Não? Sim? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11, e em diante nós vamos ver o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz assim, Sim, foi ele, Cristo, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para quê? Para preparar um povo para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. É incrível como os influenciadores digitais, e aí nós colocamos vários nomes para esses influenciadores, como digital influencers, creators, criadores de conteúdo, youtubers, e de certa forma os coaches. Como essas pessoas estão tomando ou já tomaram conta das redes sociais, influenciando muita gente de todas as classes? Ou você vai dizer que nunca foi influenciado por alguém nas redes sociais? O mais legal de tudo isso é que todo mundo quer ser, de certa forma, um influenciador digital. Existem hoje em dia profissionais que se especializaram tanto nesta área que deixaram as suas profissões e passaram a ganhar muito dinheiro influenciando na internet. Eu posso dizer que essa é a profissão do momento. Segundo uma pesquisa realizada pelo IUPIX, há mais de 230 influenciadores relevantes e ativos na internet, e esses números não irão parar de crescer, dizem as pesquisas. No futuro, teremos escassez de médicos, engenheiros, advogados, mas não de influenciadores digitais. E eu não quero, com este vídeo, falar mal de quem é o influenciador digital ou denegrer essa classe. Mas quando o conteúdo do seu influenciador digital de estimação começa a entrar por caminhos espirituais, e só a opinião dele já satisfaz você, aí o negócio começa a ficar sério. A palavra de Deus diz nos versos que lemos no começo, que o próprio Cristo escolheu pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para qual finalidade? Para preparar o seu povo para servir a Deus. E no final de tudo, termos fé ao conhecer Jesus. E conhecer Jesus implica em saber a fundo qual é a vontade, qual é a sua vontade. Não pode ser um conhecimento raso. Geralmente, é necessário um preparo para ensinar a palavra de Deus. Na igreja que eu frequento, por exemplo, e eu não estou aqui defendendo nenhuma placa de igreja, mas eu estou somente dando um exemplo. O pastor que ensina a palavra de Deus precisa fazer quatro anos de teologia. Depois ele faz várias especializações, como pós-graduação, mestrado, doutorado, em vários segmentos existentes dentro do seminário. Vários desses pastores são enviados para as igrejas do Brasil e no mundo. E ali eles fazem um trabalho de pregação do elogério, segundo o preparo de anos que eles tiveram. Alguns, além de pastorear sua igreja, para as quais eles foram destinados, por vocação ainda pastoreiam uma igreja invisível na internet, levando a palavra de Deus através das redes sociais. E eu não estou aqui querendo dizer que só os pastores é que devem ensinar a palavra de Deus, muito pelo contrário. Existem pessoas muito capazes que podem fazer o papel de um pastor sem ser um pastor. E por que é extremamente importante para aqueles que levam a palavra ou ensinam a palavra de Deus serem capacitados ou preparados? Se você for um pouco mais para baixo, no capítulo 4 de Efésios, Jesus diz no verso 14 o porquê é tão importante esse trabalho de ensinar a igreja. Ele diz, Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos falsos. Muitos destes inventam mentiras e levam outros para caminhos errados. Os pastores, pregadores, aqueles que ensinam a palavra foram estabelecidos por Cristo para nós não sermos levados por caminhos errados e por pessoas que manipulam a palavra de Deus conforme os seus interesses. Muitos influenciadores digitais citam Deus em seus vídeos porque muitas pessoas estão acostumadas com esse ambiente religioso e isso prende a atenção de muitos. Mas com raríssimas exceções, o conhecimento de Deus desses influenciadores digitais é tão pequeno que eles apresentam um conteúdo sobre Deus daquilo que eles acham e não daquilo que realmente é, levando assim milhões ao desconhecimento da verdadeira vontade de Deus. Muitos desses influenciadores digitais citam passagens da Bíblia muitas vezes fora de contexto para fortalecer o seu posicionamento e é incrível como muitos tomam aquilo como uma verdade por causa da influência e não por causa do assílio do Senhor. Eu confesso para você que eu gosto de alguns influenciadores digitais, pessoas inteligentes que lutaram muito e agora mostram uma vida vitoriosa por causa do seu trabalho, como, por exemplo, Pablo Marçal, Paulo Vieira e outros mais. Mas quando o conteúdo do seu influenciador digital começa a tomar lugar do conteúdo do seu pastor ou de alguém designado por Deus, com preparo para lhe trazer uma mensagem espiritual, aí a coisa começa a ficar perigosa. Muitos ouvem tanto os seus influenciadores digitais e seus conteúdos, que quando alguém preparado e enviado por Deus traz uma mensagem inspirada, não existe mais interesse, porque para esses seguidores, antes de inspirar, é preciso influenciar. Eu sei que existem pastores que estão parecendo mais um influenciador digital do que um pastor propriamente dito. Pastores que deveriam abrir a Bíblia e pregar o que a palavra de Deus diz, eles passaram a agradar o seu público, preferindo uma mensagem de autoajuda do que uma mensagem de ajuda do alto. Preferindo mais uma mensagem de internet do que uma mensagem bíblica propriamente dita. Há pouco tempo atrás, ouvi um pastor que conheço dizer que ele era um caçador de likes. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, só os likes são importantes? Por trás de cada like existem pessoas pelas quais Cristo morreu. Como alcançar essas pessoas para Cristo sem se interessar somente pelos seus likes? Agora, é claro que alguns influenciadores digitais usam a palavra de Deus e citam exemplos bíblicos com destreza e conhecimento. Nós não podemos generalizar. Mas mesmo estes não desenvolvem um conteúdo baseado na pessoa de Jesus com começo, meio e fim e com contexto. E Jesus como centro do mundo. Geralmente se baseiam na palavra de Deus para reforçar um conteúdo voltado para o seu nicho de atuação ou para o segmento pelo qual foi contratado para influenciar. Quando o conteúdo deste tipo de influenciador digital substitui o conteúdo deixado por Cristo na palavra e as citações destes influenciadores parecem satisfazer e preencher a consciência desavisada destas pessoas, Satanás se aproveita de tudo isso para implantar uma mentira como verdade que não está de acordo com a vontade de Deus. E pasmem, muitas vezes essas mentiras se tornam culturais por causa da influência que chega a milhões e milhões de pessoas pela internet. Querem ver uma mentira que se tornou cultural? Quem não quer ficar rico? 99% dos influenciadores digitais pregam isso na internet. deixa eu dizer uma coisa para você preste atenção é plano de Satanás que você não saiba quem é quem que você não saiba se quem está falando é um mensageiro de Deus para você ou um influenciador digital que você não saiba que quem está falando é um pregador da palavra com uma mensagem de Deus para você ou um influencer com um tipo de conteúdo do tipo você consegue você pode você chega lá desbloqueio das mentes milionárias inteligência emocional é a chave do sucesso como gerar riquezas do zero decifrando os códigos milionários e aí a gente começa a enxergar esses contrastes quando somos conhecedores da palavra eu nunca vi Jesus ensinando como ganhar o primeiro milhão até porque o interesse de Deus em você não está no seu dinheiro mas em te salvar se ele vai te salvar pobre milionário ele está pouco importando o que ele quer é te salvar geralmente na vida o dinheiro é relacionado com o cuidado que temos que ter de não nos perdermos quando temos muito dinheiro do que propriamente convençamos certo dia Jesus encontrou um jovem rico e essa história está lá em Mateus 19,16 a 30 não dá pra gente ler essa história completamente mas eu vou citar rapidinho esse jovem muito rico perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para ter a vida eterna e Jesus disse a ele vá vende todos os teus bens dê aos pobres depois venha e siga-me e vocês sabem o que aconteceu o jovem se afastou muito triste porque ele era extremamente rico o coração desse jovem estava no dinheiro e não em Jesus percebam aqui um contraste entre o que Jesus pregava e o que muitos influenciadores digitais pregam hoje em dia e eu não estou aqui falando que você tem que ter uma vida miserável mas a pergunta que faço é se o influenciador digital daria toda a sua fortuna aos pobres como Jesus sugeriu ao jovem rico para se ter autoridade naquilo que se prega e eu não estou aqui falando de pregação de um sermão mas eu estou falando naquilo que se defende naquilo que se acredita é preciso viver o desprendimento como Cristo viveu principalmente quando se coloca o reino de Deus no meio do discurso nos últimos dias as coisas serão completamente desvirtuadas aquilo que parece certo será errado e o que é errado será apresentado como certo e isso que eu estou falando acontecerá em primeiro lugar no mundo virtual e depois no mundo real será que nós já não estamos vivendo dias assim segundo Timóteo 3 a Bíblia fala sobre os últimos dias ela diz assim lembre-se disso nos últimos dias haverá tempos difíceis as pessoas serão egoístas amantes do dinheiro orgulhosas e arrogantes elas falarão mal de Deus desobedecerão aos pais serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus elas não terão amor pelos outros não perdoarão a ninguém não terão domínio próprio serão cruéis e inimigas do bem elas também não serão traidoras ou melhor dizendo elas também serão traidoras e atrevidas estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus elas farão de conta que são religiosas mas rejeitarão o poder da religião que é Cristo afaste-se dessas pessoas eu digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres e homens que não tem qualquer controle sobre os seus desejos essas mulheres e homens estão cheios de pecado e são levados por todo tipo de paixões eles estão sempre tentando aprender mas nunca chegam ao conhecimento da verdade em 1 Timóteo 6 mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento eu preciso dizer mais alguma coisa eu preciso dizer a você que tem uma influência de estimação retém o que é bom e saiba discernir o que é certo e o que é errado saiba discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida eu preciso dizer isso não permita que o conteúdo de uma influência que você gosta substitua o conteúdo de Deus para você por mais que você goste dessa pessoa por mais que ele fale de Deus nas suas falas nunca terá o mesmo efeito que as mensagens preparadas com estudo e oração como fazem os ungidos do Senhor e por fim para nós terminarmos não se deixe levar por conteúdos que somente citam a Cristo observe na vida destes se Cristo é o centro de tudo vocês se lembram do que a Bíblia fala pelos seus frutos os conhecereis observem vocês saberão vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai queremos pedir perdão pelos nossos pecados em primeiro lugar pedimos discernimento para que o Senhor nos mostre quando estamos na internet vendo algum vídeo e esse vídeo pode levar a nossa mente para um desejo que as vezes não é a sua vontade sabemos que o Senhor não quer que nós tenhamos uma vida miserável mas que o Senhor também não quer que nós amemos o dinheiro acima do Senhor que o Senhor que o Senhor nos dê discernimento que o Senhor nos dê sabedoria para ao ouvirmos os vídeos na internet sabemos discernir qual é a sua vontade a sua real vontade nós pedimos a tua força nós pedimos sabedoria vindas nos altos céus em nome de Jesus amém Senhor espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você faça bom proveito retenha o que é bom volto a dizer e fique com as coisas que são boas que é o Criador é Deus quem dá para você e peça de se animar para ele tá bom fica com Deus até a próxima semana até o próximo vídeo nos vemos lá tá bom tchau tchau um beijo no seu coração